Adolescer é uma coisa tão complicada que até a própria palavra vem de doer, de adoecer. Exagero dos romanos que colocaram no seu latim essa palavra com tanta ambiguidade. Adolescentia? Nem tanto. Toda a literatura sobre o tema converge em certas questões que são destacadas pela psicologia, pela sociologia e por todas as outras ciências que estudam o comportamento humano. Questões sobre a transição. A questão sobre a transição, as mudanças, o imenso salto intelectual e o acúmulo de informações que marcam essa época. Sem falar das mudanças corporais, o desabrochado, a sexualidade. Sabe, quando você para de querer usar essa calcinha e começa a querer usar essa daqui. Sem falar dos conflitos geracionais e os conflitos outros, consigo mesmo e a luta pela autonomia. E isso não é tudo, tá ligado? A inserção nas regras do jogo do mundo adulto e a inevitável contestação a essas regras vem acompanhado pela perca das facilidades da infância e a perplexidade da vida que se entreabre. Com suas promessas de delícias e ameaças. Daí a chamada crise da adolescência. Cheia de inseguranças e espinhas na cara. Por tudo isso, os adolescentes costumam se sentir incompreendidos pelos mais velhos. E diga-se de passagem, na maior parte das vezes eles têm razão. E acabou adquirindo comportamentos e códigos próprios, desviantes dos padrões esperados e mais completamente legítimos, né? Do interior da turba, onde cada passo é compartilhado e a confiança é incondicional. O adolescente é um bicho ético que detesta a hipocrisia. E a gente só tá buscando em cada nova experiência um fundamento na arte de vida. Pra isso, a verdade é essencial. Cada experiência é decisiva. Porque ela sabe que a cada escolha tá se construindo como pessoa. Tudo tem que ser falado, dissecado, trocado de miúdos. Afinal, a vida é uma festa. Mas uma festa cheia de mistérios. Me escondo por entre suas pernas Me encontro em ruas desertas E me faço bem E me tenho bem Eu também sinto ódio Eu também transpiro nojo Eu faço coisas ilegais, legais Se eu pudesse me definir em três palavras seria Calculista, perfeccionista e modéstia à parte Na verdade, depois que eu comecei a ler o dicionário Aurélio Eu tenho tido alguns probleminhas, assim, de onde encaixar certas palavras, sabe? Mas vocês não liguem pra isso É porque Eu tô querendo dar uma amadurecida no meu vocabulário E... Bom Eu sou filha única Eu moro aqui com a minha mãe e com o meu pai Mas eu me sinto bastante só Bem sozinha mesmo O que me dá mais companhia é os meus livros de poesia Que eu amo Os meus autores favoritos são o Paulo Leminski e a Helena Colodi Perfeita E... Ai, alguns fatos interessantes sobre mim É que eu tô em transição pra virar vegana Tomara que eu consiga E também Eu... Já fiquei em segundo lugar nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática Das escolas públicas Eu nunca namorei Mas eu tenho um fraco por homens mais velhos Porque... Tipo assim Os meninos da minha sala E da minha idade, por exemplo Eu não tenho mais paciência pra eles Eles tratam a gente como se a gente fosse objeto, sabe? E... Eu não preciso disso porque Eu sou a minha melhor companhia Agora O Tony Ramos O... O Roberto Justus É... O Tom Cruise e o Brad Pitt Né? Ou todos os atores de Friends Que são O da melhor série do mundo E... A verdade É que o menino mais velho que eu já fiquei tinha 18 anos Ele não merece ser citado Porque o Energume não me trocou pelo meu melhor amigo gay Piada Desde esse dia Eu não acredito muito mais no amor não, viu? Pelo menos não nesses amores Que esses filmes adolescentes fazem a gente acreditar Nossa... Tudo bolhufas Mentira Estarinha pra pôr boi dormir Ah, não dá não, gente Ai... Tem um filme Que eu queria muito que acontecesse comigo De repente 30 Ai, ia ser tudo Imagina eu acordo Coloco minha roupa de ginástica azul Pego meu cachorrinho Yorkshire Vou dar uma passeada na praia Com ele E aí do lado tem o mar Daí eu chego na minha casa Pego uma taça de champanhe Entro na minha banheira De cheia de espumas Linda Tô um golinho Tipo o filme Clique também Daria super pra fazer isso Mas no final das contas Eu continuo aqui, né? Tipo... Desde que comecei a amadurecer mais Minhas ideias Eu tenho me distanciado mais Do meu pai e da minha mãe O filme Clique Era uma coisa que a gente fazia Todo final de semana juntos A gente assistia toda noite Pedia uma coisa gostosa pra comer Era o nosso rolezinho em família, sabe? E não tem mais, não Ai, ele já começou as desculpas de Muito trabalho Muito cansaço Muita correria E aí foi soninho Foi parando Além do mais, minha mãe Ela me faz passar muita vergonha Nossa Eu nunca vou esquecer Do dia que eu me instruí Eu tava na escola Eu tava na escola E era intervalo Tava todo mundo no pátio Eis que chega a dona Zilda Que é a zeladora do colégio Com um buquê de flores Deste tamanho Um buquê de rosas vermelhas E ainda ela anunciou o cartãozinho De Edilena De Edilena Nossa, foi o ó Mas tudo bem Depois eu entendi que não tinha do que se envergonhar Que é só menstruação E também Todo mundo que vai menstruar Ou já menstruou Vai passar por isso na vida Todo mundo com vagino Enfim, né É por esses e outros motivos Que eu prefiro ficar na minha Bem quietinho, sabe? Com os meus livros de poesia E eu até gosto De dar um rolezinho Assim com os meus amigos Com as minhas amigas A Gabi A Sário O Brian É tão legal Mas definitivamente Os meus livros de poesia Ai São os que mais me acolhem Eles são tão Sucintos Tão Genuínos E efêmeros Sabe? Tem um Da inigualável Helena Clodier A procura de ti Adoro teu riso jocundo E bebo das tuas frases imortais Mas se abre os olhos Cerra-se a cortina desse mundo E não te vejo mais Alonga o olhar por toda parte Solta o cabo da nau No anseio de encontrarte Toma o remo das mãos No entanto Bem amado E navega com fé em Jesus Ainda te escondes E então tu verás Que bonança se faz Ris da minha ansiedade Pois com ele Seguro serás E não respondes E não respondes E é com essa poesia Desse grande profeta E pensador do século XXI Que eu me apresento Prazer, Gabriela Não a Cravo e Canela Só a Gabriela mesmo É um nome forte, né? Foi os meus pais que me escolheram Significa Mulher de Deus Isso porque é o feminino de Gabriel O arcanjo, sabe? E foi justamente por isso Que os meus pais me deram esse nome Aliás, tudo que eu tenho na vida Foi os meus pais que me deram, né? Porque a família É o elo mais importante Entre Deus e a humanidade E é por isso que é assim Pai, mãe Irmão Juliano Irmão Adamastor Irmã Mariazinha Irmão Juninho Do primeiro casamento do meu pai Se vocês estiverem assistindo isso Não precisa continuar, tá bom? É que esse é só mais um diário de bordo Da minha vida É assim que eu gosto de chamar Tá, pera Onde que eu tava mesmo? Ah, sim Ó, pensa comigo Se Deus, ele é pai Filho e Espírito Santo Ele é três em um E ele é onipotente Onipresente E onisciente Ou seja Ele sabe de todas as coisas Controla todas as coisas E pode alterar todas as coisas Então será que ele concorda Com todas as maldades e atrocidades Que acontecem no mundo? E ele não faz nada? Ai, tá vendo? É tudo tão confuso E o problema é que eu não tenho ninguém pra falar sobre isso Porque se eu falasse sobre isso perto da minha família Com certeza eles me deserdariam Na verdade Tem uma única pessoa que eu conseguia falar sobre esses assuntos Porque com ela eu podia falar sobre tudo E é a minha melhor amiga Só que eu acho que não convém falar o nome dela aqui Porque vai que alguém da minha família insistiu em assistir o vídeo até aqui, né? Então eu acho melhor não falar o nome dela Mas se eu pudesse descrever ela em uma palavra Eu acho que eu descreveria como Não sei Eu acho que ela é a pessoa mais incrível que eu conheço Sabe aquela pessoa alta astral Que quando você tá na fossa Quando você tá mal Ela sempre vai tá ali Pra te levantar Pra te colocar pra cima? Então Ela é esse tipo de pessoa E ela é minha melhor amiga Ou pelo menos era, né? E eu sou assim Como vocês tão vendo Meio sem sal Meio sem pimenta Às vezes eu sou meio chata Às vezes eu também sou um pouco ranzinza E evangélica da igreja do sétimo dia da reencarnação Não, na verdade é brincadeira Eu sou uma mulher empoderada Uma mulher inteligente E uma mulher muito bonita E uma mulher que não teme o sistema patriarcal em que é inserida Essa é uma das frases que ela sempre me obrigava a falar E ela sempre fazia questão de me elogiar todos os dias Inclusive foi desse jeito que a gente se conheceu Sabe quando eu tava tendo aula ainda, então? Eu sempre ia de ônibus, né? Normal E aí teve um dia que eu tava indo lá Que eu tava lá no ônibus, indo pra escola E ela chegou e sentou do meu lado E a primeira coisa que ela fez foi olhar pra mim E falar assim Nossa, como o seu cabelo é lindo E aí eu agradeci o elogio E a gente continuou conversando E eu lembro que naquele dia a gente falou sobre tanta coisa Nossa, a gente falou sobre tudo Desde ícones fashion, horóscopo, diva pop A gente falou sobre tudo E depois ela ainda me falou um pouco sobre o feminismo E sobre amizade, sobre meninos, sobre meninas, sobre namoro Sobre várias coisas que antes eu achava que eu não podia falar sobre Ou pensar sobre Porque eu achava que era pecado, sabe? Que Deus ia me condenar por estar falando aquelas coisas Mas com ela eu sentia que eu podia falar sobre qualquer coisa Sem nenhum julgamento, entende? E é por isso que a gente se dava tão bem E quando a gente ia embora A gente não se via só no ônibus A gente continuava conversando no WhatsApp o tempo inteiro Porque o assunto nunca acabava E depois daquele dia as viagens de ônibus pro colégio Nunca mais foram as mesmas Porque a gente passou a ir sempre juntas E, nossa, era incrível A gente tinha tanto assunto A gente se divertia tanto E, assim, eu sempre fui muito estudiosa, sabe? Eu gosto de ir pra escola Porque o sonho do meu pai é que eu seja advogada criminalista Então eu me dedico muito pra que isso aconteça Só que naquela época Não sei, eu sentia que era muito mais prazeroso ir pro colégio, sabe? Porque eu sabia que quando eu fosse Ela ia estar lá Então Ai, era incrível Mas Aconteceu que A partir de um momento Sabe aquela tal borboleta no estômago Que as pessoas falam que sentem? Então Eu acho que eu senti algo um pouco pior que isso Não eram simples borboletas Eram minhocas Grilos Famintos que me comiam por dentro E toda vez que eu tava com ela Eu sentia essa sensação E aí eu comecei a me questionar Sobre algumas coisas Não sei O que que tava acontecendo? O que que era aquilo que eu tava sentindo? Será que era só amizade? Não sei E Será que ela sente alguma coisa por mim? E por que que eu não consigo achar os meninos Tão interessantes quanto ela? Não sei Outra coisa Será que eu tô pecando? Eu acho que eu tô pecando Eu vivia pensando isso E quem que foi que inventou que isso é pecado? Porque assim Pra mim Era um sentimento tão puro Tão Tão ingênuo Sabe? Tão Simples Eu não entendia como aquilo podia ser pecado E quem foi que criou essa regra de que isso é errado? Eu não consigo entender E aí Aconteceu o fatídico dia Que ela me chamou pra ir no cemitério pra ver o pôr do sol Aí eu aceitei né Porque a gente era melhores amigas E inclusive eu pensei que naquele dia A gente fosse experimentar maconha Porque esse era um assunto que a gente sempre conversava Que quando a gente fosse fumar a primeira vez A gente ia ter que estar juntas Então eu achei que fosse acontecer naquele dia Aí eu não maliciei nada Eu não pensei que fosse acontecer outra coisa Mas aí quando a gente tava lá Sentadas em cima do túmulo da bisavó dela Que faleceu de doença de Chagas No começo do século XX Com o pôr do sol lindo na nossa frente E no fundo As melhores love songs da Rihanna Que eu olhei pra ela E ela tava me olhando com aquela mesma cara Que a gente se viu a primeira vez Sabe aquele olhar daquela criança Que sabe que o pai tá chegando com um Playstation novo? Então Era esse olhar E aí ela falou pra mim Que tava com vontade de fazer uma coisa E aí ela foi se aproximando E ela se aproximou um pouco mais Mais um pouco E aí a gente se beijou Mas foi um beijo de amigas Um beijo de amigas bem bom, por sinal Um beijo que eu nunca tinha recebido antes De nenhum garoto E muito menos de nenhuma garota E aí foi naquele dia Que eu comecei a entender Tudo o que tava acontecendo Eu tava perdidamente Apaixonada pela minha melhor amiga E eu acho que ela tava sentindo O mesmo por mim Mas eu não pude evitar Pensar naquele momento Na cara do pastor Juliano Da igreja do sétimo dia Da ressurreição Olhando pra minha cara Vendo aquela situação E me julgando Com certeza ele ia me falar Que eu vou pro inferno E também Eu não pude evitar Pensar na minha família Com certeza eles me condenariam Se eles soubessem daquilo E foi aí que eu pensei Em várias soluções Pra resolver aquela situação E a melhor que eu encontrei Foi me afastar dela E eu não sei até hoje Se foi a melhor escolha Porque já fazem alguns meses E às vezes eu me pego Pensando nela, sabe? E eu sinto saudade Das nossas conversas De tudo E às vezes eu até choro E eu não consigo me abrir Com outras pessoas Igual eu abria com ela Tem até a Lu O Brian E a Sarah Que eu converso com eles Sobre isso às vezes Mas eu sinto que eles Não me entendem completamente Sabe? Não sei Eu sinto que Era só com ela Que eu conseguia falar Sobre as coisas E ela realmente me entendia Mas eu acho que foi A melhor escolha, né? Não sei Acho que foi Acho que é melhor Continuar assim Porque depois daquele dia A gente nunca mais falou Eu nunca mais respondi As mensagens no WhatsApp dela E agora também A gente não tá nem Indo mais pro colégio, né? Por causa da pandemia E nas aulas online Eu faço questão De deixar a câmera desligada E deixar só a do professor Porque eu não quero ver ela Mas assim Se você estiver assistindo Esse vídeo Eu quero que você saiba Que eu sinto muito A sua falta Nas nossas conversas De tudo Mas eu vou terminar por aqui Porque eu acho que Eu já falei demais, né? Já me expus demais E vou lá Voltar pro meu quarto Que eu gosto de chamar Como meu cativeiro, né? E voltar a ser a filha perfeita Que os meus pais Tanto amam É isso Tchau, mundo! Tchau, mundo! Atrasada pra me ver chorar Chegaste tão culpada Pra eu te perdoar Hoje teu corpo Não vai evitar o fim Você é um quadro Que eu não posso mais pintar Já me cansei De ouvir você com fábula A tua mentira Te afastou de mim Laranja quer dizer Que eu não vou Lávida Obrigado, senhor Com certeza a coisa mais complicada de ser eu É o meu sol em Ares O meu ascendente em Leão A minha lua em Sagitário E com certeza A minha Vênus em Câncer Eu acho maravilhoso Como que os signos ditam Como a gente vai ser Aquele retrato Do minuto e da hora que você nasce Cada coisinha Seu Vênus, a sua lua, seu ascendente Vai definir a sua personalidade Um minuto a mais Um minuto a menos Mudaria completamente a sua personalidade Você seria até outra pessoa Ai, é fascinante isso Eu gosto muito de arte também Principalmente filmes Consumo bastante Meu filme favorito da vida É quatro amigas e um desviajante É um filme da época da minha irmã Quando ela era adolescente Eu acho incrível aquela história Sobre quatro amigas Que conseguem usar o mesmo jeans Tendo corpos diferentes E que, sabe Superam tudo Ai, muito lindo Só tem um filme Que consegue ser melhor que esse Quatro amigas e um jeans viajante Dois Esse é impressionantemente maravilhoso Pra começar As amigas estão separadas Elas moram cada um em um lugar Estão viajando por aí Elas enviam por carta O jeans E as cartas Contando suas histórias O que tá acontecendo O que elas estão passando É tão maravilhoso Ai Eu fico assim Maravilhada De ver, né Essa força da amizade Por quê? Por exemplo Hoje em dia A gente pode mandar uma mensagem Pelo celular É tão mais rápido É tão mais prático Mas a minha grande inspiração Da vida É a F De skins Porque a F Ela não sofre Ela não insiste No que não dá errado E eu sou assim Em relacionamentos Eu não sofro Não gosto de sofrimento Acho que isso é uma perda de tempo Uma bobagem Como diria Colodovil Se não gostar de mim Eu quero mais É que faleça Ai Mas Voltando Ideia da F, né O Brasil, por exemplo É um país que as pessoas Gostam de insistir em coisas Que dão errado A gente pode ver, por exemplo Pelo presidente, né Do momento atual Já teve o Collor Já teve Café Filho Sarnê Tanto presidente ruim E escolhem outro Sem falar da ditadura Tem gente que ainda Pede pra isso voltar Não seguem a ideia Da F De skins Se vai dar errado Não insista Não insista No que vai dar errado Assim Eu também sou uma pessoa Muito contraditória, né Esses tempos atrás Eu queria deixar Meu cabelo Muito comprido Eu queria que ele chegasse Aqui, ó Só Que Eu cortei Às vezes Eu quero Fazer uma maquiagem Assim Bem glow Bem leve Só que quando eu vejo Tá parecendo uma drag Eu sou muito contraditória E só existem duas pessoas Mais contraditórias que eu Meus pais Gente Eles são cristões Cristão São aquelas pessoas Que elas seguem a Cristo Que era um homem Que era judeu Que foi filho da Maria Com Deus Numa relação Que ninguém teve orgasmo Aí O Cristo Que é o filho de Deus Com a Maria Ele pegava o amor Ele tem até uma parte Assim Naquele livro Que se chama Bíblia Que é o livro Que os cristões seguem Que tá escrito assim Eu vos dou Um novo mandamento Aimai-vos Um aos outros Como eu vos tenho Amado Só que Eu não sei Parece que os meus pais Esqueceram dessa parte Não entendo E aí É muito interessante Porque Jesus Era judeu E No judaísmo Dentro das leis Que foi passada por Deus Para Moisés Segundo a Bíblia Tem 613 mandamentos Aí Quando vem o cristianismo Eles reduziram Para 10 mandamentos Só que o mandamento Que é o mais importante Que é esse Que Jesus deixou Eles esquecem de seguir Eu não compreendo Ficam focando Na parte da homossexualidade Do adultério Do sexo Eu não sei porquê Mas ninguém quer parar De comer estrogonofe Porque segundo a Bíblia É errado você misturar Leite e carne Mas bem Da igreja católica Do cristianismo Eu só gosto de duas coisas Do vinho E do pecado O pecado que eu mais gosto É o pecado da luxúria Meu Deus Não sei É incontrolável Sem falar que Ai gente Eu Ficava sofrendo Ficava triste Querendo namorar Algumas pessoas Como o Julinho Mas não vou insistir Em coisa que não dá certo Eu assisti skins Eu te sigo F Eu te sigo Que é dentro do meu coração E agora eu saio com os rapazes E eu deixo eles malucos Deixo eles acreditarem Que eu estou Completamente apaixonada Mas na verdade eu não estou Eu só quero Você sabe né Me divertir Mas eu não estou Eu só quero Mas essa calcinha Tá lindo Ficava sofrendo Mano ali pela esquerda Velho Pela esquerda Mano Vai se foder Você é surdo Mano Você é surdo Mano Ali Ali O cara está ali Mano Se eu pulo Você trouxa Ah Vai Tipo a minha rola Tipo a minha rola Amar Ah Trouxa Quanto seu pulo Galerinha Não se esqueça de se inscrever No meu canal Brian on Cap Pro Trouxa Ah vai tomar no seu cu Não sabe jogar Seu bosta Que saco mano Vai se foder Tá ligado Ah porra merda Mano Caralho Velho Porra Meu nome é Brian E por mais que O meu professor de inglês Ou as minhas tias avós Falem Brian É Brian Brian Com a entonação americana Mesmo Bom Mas talvez você me conheça Como Brian Underline 2004 No Fortnite Bom Enfim Eu já era Pro Nunca joguei com Noob Nunca joguei com Noob Meu level era 160 E minha skin maníaca É O meu objetivo de vida Na real Era investir dinheiro em bitcoins E ficar milionário às 25 Ou virar um gameplay No Youtube de sucesso Também Tava menos Eu tinha amigos online Até na Nova Guiné Que Eu não sei onde fica Porque Eu não sou Muito bom De geografia Enfim No anjo dos meus 16 anos Eu nem tinha Muitos amigos também Porque o pessoal do colégio Só se importa Com duas coisas Mano Beijo de língua E mão na bunda É Não que Eu não tenha tido Essa experiência Eu mesmo Já fiquei com Muitas meninas Três Três meninas A primeira Se chamava Jéssica A minha prima A gente tava no sítio Do meu avô Jacinto E aí a gente tava brincando De casinha Tá ligado Eu Não gostava muito De brincar de casinha Mas eu também não me importava Com isso Com a maioria dos P.A. E aí Eu brincava Tava fazendo uma Sopinha de feijão De massinha de modelar Tão ligado? E aí ela virou E me beijou Na época Eu não entendi muito bem O que tava acontecendo Porque eu só tinha visto O meu pai Beijar a minha mãe E uma vez ainda Nas bodas de prata Mas também a Jéssica Não vale Porque ela é prima Não cola Perdeu beber com prima Agora Agora A segunda A segunda sim A segunda se chamava Indianara Eu já tinha 13 Foi no rolê de B-Day Do meu melhor amigo Caio No parque aquático A galera tava Brincando de verdade Desafio Todo mundo já tinha Se beijado E aí chegou a minha vez E eu girei E caiu bem nela Mas daí Ela começou a chorar Dizendo que Não ia conseguir Porque eu era estranho Mas também Ela já tinha beijado Cinco piá e uma menina Daí falaram Que ia falar Pro irmão mais velho dela E ela me beijou Foi Foi bem bom Durou uns oito segundos Aproximadamente Foi o meu primeiro Beijo de língua Eu tava meio tenso Pra dar o meu primeiro Beijo de língua Mas também nem tem segredo Mano Nem tem segredo É só se segurar na mina Como segurando um violão E enfiar a língua na boca dela Como um cachorro bebe água Eu acho que A Indianara gostou pra caramba Porque depois Ela nunca mais Respondeu as minhas mensagens E mano Não se preocupa Tá ligado Não se preocupa Mulher Quando elas gostam Elas gostam de se fazer de difíceis Quando elas estão apaixonadas Bom, enfim Aí teve a terceira também A terceira Foi numa viagem que eu fiz ano passado Uma viagem Pra onde? Bom Pra gramados No nordeste Cidadezinha lá Pará Eleitoral O nome dela Bom O nome dela é Kylie Jenner Kylie Jenner Aí foi assim Tava saindo lá da areia Saindo da areia não Saindo do mar Assim Ela tava na areia lá Com essas amigas Kim, Kendall, Chloe, Kourtney E aí eu saindo da areia Assim Olhei pra ela E pá E ela ficou na minha Ela ficou na minha Tá ligado Ela era mais velha E aí Eu não lembro muito O que tinha acontecido Tá ligado Porque eu já tinha tomado Um energético E algumas garrafas de ice Com meu primo Sabe Mas eu sei Que com a Kylie Jenner Eu dei um passo a mais Eu Me ataquei DJ Se é que vocês Me entendem Mas daí Depois disso Os jogos online Pararam de ter tanta graça Sabe É O Minecraft Eu já não jogava Desde os 14 Aí o Fortnite Também Eu só tava jogando De final de semana Também Sabe As músicas do BTS Eu já nem ouvia Mais tanto também Tá ligado Eu só pensava Numa coisa Mano Numa coisa Naquela Coisa Enfim Não dá pra eu ser direto Mas digamos Que é uma coisa Que os meninos gostam Na verdade Tem menino Que não gosta Não E tem menina Que gosta Também E tem menino Que gosta De mais De uma coisa E tem menina Também Que gosta De mais De uma coisa E tem menina E tem menina Que nem tem Aquilo Não tem E tem Menino Que tem Também E tem gente Que não é nem menina E nem menina Mas tipo Nem é difícil de entender É só pesquisar Eu juro Bom O que eu Tava falando Era de Bolo 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 Sabe? Bolo Bolo de aniversário Bolo Toda maldita E abençoada A hora eu ficava pensando Em bolo E bater bolo Porque me aliviava Aliviava a tensão Aliviava a enxaqueca Tirava do tédio E aí era só Eu ficar sozinha Que eu corria Pegar a farinha O óleo Os ovos E aí eu preparava Um bolo quentinho O problema Na verdade É que depois Disso O meu forninho Ficava aceso O tempo todo E ele gostava De acender Nas horas Mais inoportunas Por exemplo Quando eu fui instalar O aplicativo do padre No celular da minha vizinha Claudete E nem deu pra disfarçar Comecei a ficar preocupado Tá ligado? Começou a pensar Em bolo Bolo, bolo Cheguei até A pesquisar no Google Mas eu vi aquela Barra de pesquisa E eu já ia Sereias do vôlei Aí viu Acendeu o forno Pegou a farinha O óleo Os ovos Pronto O bolo tava feito E aí eu pensei E pensei E eu concluí Que tava na hora De eu tomar uma atitude Tá ligado? Tava na hora De um piá de 16 anos Como eu Dar um passo a mais Tava na hora De eu perder O cabaço Humano E aí eu fiz O que qualquer pessoa Da minha idade faria Baixei o Tinder Sabe? Eu tava empolgado Eu já tinha tacado De DJ Na Kylie Jenner Mas era DJ De socialzinha E eu queria tocar Na Tomorrowland Aí baixei o Tinder Comecei a dar Like, 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 like Like, 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 like Porque também não tem Mulher face É uma questão de ponto de vista Like, 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 like E pá It's a match Dei match com uma gata Ela era do meu colégio Tinha 15 Eu nem sabia Que mina de 15 Podia ter Tinder Mas tinha O pessoal falava Que ela era pra frente Era bissexual Já tinha namorado Um piado terceiro Eu falei Mano, é essa, véi É essa, tá ligado? Aí peguei o WhatsApp dela Fomos pro WhatsApp Conversa vai, conversa vem Já lancei logo um Nossa, mina Tu é mó empoderada Tá ligado? Mano, não teve outro Ela ficou na minha Sabe? Daí ela lançou uma assim Nossa, Brian Eu pensava que você fosse gay Porra, mano Porra Caralho, véi Cu Cu Eu querendo tocar Na Tomorrowland Ela me lançou uma dessa, véi Não rola, tá ligado? O povo falava que eu era gay mesmo É porque o meu melhor amigo Caio era, tá ligado? E eu também Andava com as meninas, sabe? Inclusive o Caio Tinha até roubado o namorado De uma amiga nossa Luísa Mas assim, tipo Não é, véi Que os piados da minha idade Eles são muito babacas, mano Não rola E eu sou pra frente Eu sempre andei com o meu primo Que é mais velho Eu sempre andei com a galera Pra frente Sabe? Não dá, véi Não dá Na real, mano Real é que eu Tô cheio desses conflitos Sabe? Conflitos de adolescente Eu não sei O que eu vou fazer Eu vou ler um livro De autoajuda Ou Assistir uns vídeos Do Felipe Neto Ou perguntar Pro meu primo Que é mais velho E já passou por essas Tá ligado? Ou sei lá Desistir de tudo E tentar bater o recorde Do tal De Okan Kyl Da Austrália Que jogou 135 horas seguidas De jogo online Mano, na real É isso mesmo É isso mesmo Que eu vou fazer Vamos lá Que se foda Essa porra Gente Não é tão difícil É só pegar Soprar Aspirar Beber E passar Ai gente Mas será que vai dar alguma coisa? Algum efeito colateral? Não sei Eu vi numa thread no Twitter Que alguns dos efeitos eram Paranoia Ansiedade Mas assim Que podia dar Uma sensação de relaxamento também Mas eu acho que não vai bater Da primeira vez, Gabi Tá, então a gente podia ir logo Porque Também daqui a pouco Os meus pais chegam do escritório Daí, né Daí não rola Soprar Passa 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 Lembrei, passa 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 Uau, que lombra. Eu acho que eu nem tô sentindo nada. Eu acho que eu não vou achar a minha impressão. Será que eu vou lá e pego o sal? Ai, gente, eu tava pensando aqui sobre duas letras do alfabeto, o I e o Y, porque o I é uma vogal e o Y é uma consoante, sabe, né? Só que, por exemplo, eles têm o mesmo fonema e eu fico pensando, e se então, na verdade, o Y for uma vogal disfarçado de consoante? A glória, eu acho que eu tô sentindo uma pressão leve no peito, acho que tá batendo. Não, Gabi, deve ser gás, eu já falei pra você cuidar disso. Ai, gente, vocês não sabem, mas o Felipe Brito, ele não para de me mandar mensagem, gente. Toda story que eu posto, eu falo assim, assim. Belíssima. Essa menina solta. Ele vem e me manda um coraçãozinho, me mandando mensagem, falando, nossa... Ele manda foguinho? Não, é legal. Só que tem um detalhe. Ele é ex da Maria Esther. Isso, a Maria Esther é barra pesada. Só que quando eu estava ficando com o Julinho, a Maria Esther foi lá e ficou com ele, na festa da Tubaína. E eu, tava pensando até em... namorar. Ah, amiga, monogamia é tão mentira. Gente, vocês estão sentindo alguma coisa no estômago? Não. Não sei, uma dor assim no estômago? Uma pressão? Eu acho que eu tô com fome. Ah, é a Larica. Não tem tempo de bater a Larica ainda, as pessoas falam que demora. Deve só porque... Gente, eu vou lá na cozinha, tá? Tá, vai lá. Não come meu iogurte grego. Mano, presta atenção. Você já ouviu falar do Slenderman? Não. Não. Outra noite eu tava num desses grupos de Facebook, sabe? Que ensina... Que ensina a entrar na Dark Web de madrugada, tá ligado? E aí eu entrei lá e, tipo, tava o bagulho do Slenderman. E assim, o cara é um cara alto e magro, tá ligado? Que fica sem rosto e rapitando as crianças no parque, véi. Mano, vai se fuder, tá ligado? Braia, você não é mais criança, não tem que ter medo disso. Não, mas eu não disse que eu fiquei com medo. Eu fiquei curioso só, mano. Ué, tá me tirando. Isso é muito coisa de internet, Braia. Você acredita facinho. Sabe o que você devia ter medo? Mesmo dos reptilianos. Tem até um vídeo da Anitta se transformando em reptilian, uma doideira. Ela fez até aquela música, Cobra. Aham. Ai, o que é isso no seu pão? O que é isso? Ai, gente, eu coloquei várias coisas. Tem pão, presunto, mussarela, tomate, alface, mostarda. Tem repolho, avê em flocos e alguma coisa com gosto de menta que tinha lá na geladeira. Que tem que ter um gosto bom. Eu espero que não seja pasta de dente, porque tá caro. Ai, gente, eu não tinha medo. Até parece. Vocês estão me entediando. Acho que eu vou dar uma volta com o João Almeida. Ué, amiga, não era o Felipe? Felipe Brilip. Amiga, quanto mais, melhor. Inclusive, botou mais um chazinho aqui, ó, pra colocar fogo na trilônia. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa. Boa, Brian. Oh, mas na moral, esse chá ele tá bem forte, né? Tá, tá forte. Um negócio ruim na garganta? Hum, eu acho que eu sei o que vai te ajudar, sabia? Você não tem incenso, né? Mas tudo bem, eu vou fazer uma cantiga, porque o seu chakra da comunicação deve estar machucado, porque... Mas eu sou ateu. Não, mas a chá é a energia que todos nós temos. Exato, e tipo assim, você fica muito tempo sem falar as coisas que você sente e tudo mais, e daí vai prendendo o seu chakra e sua garganta vai começando a sentir dor de verdade. Então, você tem que se concentrar. Gabi, se concentra com a gente. Tá. Respira. Reflete o olho. É, reflete o olho, respira, eu vou fazendo um som. Desconcentra o Brian, ele vai pegar do pé aqui fora. Ai gente, que brisinha gostosa, né? Nossa. Dá sentido? Tá melhorando. Tá mesmo? Nossa, você é bruxa mesmo. Não, eu não começo com as minhas palhaçadas, sabe, só pra te ajudar, é uma boa. Vocês já pararam pra pensar que a gente tá em contra-lei? Porque esse chá é ilegal. É, mas a gente tem que tomar cuidado com gente que é drogada também, porque tem gente que fica até canibal quando usa droga, porque eu vi no Fatos Desconhecidos do Youtube, tá ligado? Gente, vamos guardar as coisas que o seu pai chegou a falar. Fudeu, 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 fudeu. Não sai não, não sai não. Mas um dia que se passa e eu nem sei qual da semana que é. Eu procuro alguma forma de driblar o tédio mais bem de minha fé. O cara, ele não traiu, ele não traiu, porque ele só deu um selinho, eu tava na festa, Sara. Amiga, eu tô te falando, eu vi, e eu sei, ó, se tem uma coisa que eu entendo é de traição. Mais um selinho, Sara, o que que é um selinho, Sara? Pra sempre, lésbica futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar a inveja. Então, eu amo café. Meu artista favorito, você não conhece muito alternativo, Van Gogh. Minha banda favorita, ou melhor, grupo musical, Ótico Malqueiço. Falo francês também, bonjour. Minha opinião política, a resposta é isso aqui, ó, 42. Meu querido, pra você eu tô sempre... Me saco, mano, eu não choguei, velho, eu não choguei. Mas por que a gente tá falando que eu choguei, a gente tá falando? Ué, você falou que eu choguei, mas você... Eu tava falando do meu amigo, você me... Eu fui mexer comigo, né, eu fico falando, ah, bom dia, bom dia. Eu olhei pra cara dele bem sério e disse, machista. Foi eu falar isso, que o homem se encolheu todo e ficou quieto. Tatuagem de folha sulfite, check. Imprime o desenho que você quer numa folha sulfite e depois você corta ele. Aí você passa álcool antes. Aí vai ficar assim. E tirar. Tatuagem. Nada bem. Você abaixou o nível, você abaixou o nível, Braga. Selinho, mano, selinho, tá ligado? Eu te dou um selinho, se você quiser, já dei um selinho numa menina. Uma festa beijou três? Eu nunca. Eu já já pegou o amigo do ex? Eu nunca. Eu já prestou o que é, já fez um fake? Eu nunca. Eu já já namorou dois de uma vez? Eu nunca. Eu já já ficou louca e deu PT? Eu nunca. Eu já beijou alguém sem conhecer? Eu nunca. Salve, salve a rapaziada que me acompanha aqui no Instagram. Aqui é o Brian. Brian no cap bro. E vim anunciar que eu vou fazer uma Twitch cam jogando Fortnite essa madrugada, demorou? Se você é PR e não pode ficar acordado de madrugada, se fudeu, meu irmão. Rafa Moreira, mano. Nossa, Brian. Olá, meus amigos. Tô aqui pra mostrar esta pedrinha que eu achei, eu tô meditando com ela. E tá me feito tão bem, tem me feito tão bem. Mas a gente enxuguei a noção ontem. Aff, mano. Não, e essa parada aí de machismo, não tá com nada. Não vira não, velho. Porra, mãe. Eu tô gravando, caralho. Você já assumou tudo agora que você tá oferecendo? Eu roubei mais do meu quadrado. Tá na bolsa. Caso com o Felipe Brito. Mato o Juninho. E... Transo com o MC 22. Passo. Não, é gostoso. É pão de forma, na minha igreja. Era pão de forma. A minha mãe me cortava. Eu vou ter um tanto sozinho, tá? Tá bom, um tanto sozinho. Tá, mas enfim. É, eu acho que... Era pão de forma, é gostoso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.